Fala corredores, tudo bem? Olha quem apareceu aqui, você conhece esse cara? Pois é meus amigos, pra muita gente quando fala a palavra Razor, o pessoal já logo quer ver quais são as novidades, o que aconteceu, o que apareceu, hoje é dia de mostrar a atualização, e que mudou bastante, hoje é dia de mostrar o Skechers Razor 4, então faz o seguinte, calma aí que eu vou mostrar todos os detalhes de pertinho desse cara aqui, e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, todos os detalhes de pertinho do Skechers Razor 4, tá aqui o nome dele, Razor 4. Parte de fora, já tradicional né, esse Speed aqui, parte de dentro, mudou um pouquinho em relação ao seu antecessor, o Razor. O cabedal dele é um cabedal em monomesh, bem leve, sem costuras, ele é até respirável, você não consegue ver aqui, mas ele tem uns perfuros aqui, dá pra ver pela câmera? Não né? É bem confortável, não cheguei a usar ele sem meia, acho que daria até pra usar sem meia, sem nenhum problema, tá? Os passadores aqui do cadarço, detalhe emborrachado, pra poder manter a integridade deles, a língua é uma língua bem fininha, você consegue ver aí, mas ela não é atachada na lateral, então fica aí o ponto de atenção, que ela é atachada aqui no meio, então passa o cadarço aqui, pra você poder manter a língua bem presa. Colar dele é bem confortável, tem tecido por toda a sua extensão, não vai machucar, bem, bem confortável mesmo. Tem contraforte? Tem contraforte, ó. Tem uma peça aqui interessante, é um tênis de rodagem, barra velocidade, então é importante ter o contraforte pra dar uma integridade no calcanhar. A grande mudança aqui, sem dúvida alguma, é o composto de entressola, que é o Hyperbust Pro, tá vendo só? Ele é diferente, tem aqui esse formato aqui, meio hexagonal, meio quadrão, meio triângulo, meio diferente, né? Muito, muito parecido com o desse cara aqui, ó. Conhecem esse cara? Já apareceu aqui no nosso canal, é o Speed Beast. Então assistam o vídeo de review dele pra conhecer um pouco mais. É o mesmo composto de entressola, Hyperbust Pro, tá vendo só? Por toda a extensão do calçado, que mantém o tênis bem leve, os compostos de entressola da Skechers, inclusive, são um dos mais leves no mercado, e aqui dentro da entressola tem a placa de carbono. Essa placa é em formato da letra H. Ela pega aqui em cima, aqui embaixo e no meio. Ela é vazada nas partes do meio dela, não é uma placa interiça, então é interessante, é uma placa diferente. Não tem aquela coisa que você vê que é a placa interiça por todo o calçado. Já que eu pulei aqui pro solado, vamos então mostrar, mais uma vez, solado da Goodyear, com borracha por toda a extensão do calçado, e vazando aqui no meio a entressola de Hyperbust Pro. Não escorrega, tem até um pouco de areia aqui, porque eu corri aqui na orla, não senti nenhum problema, corri com ele na vista chinesa, não escorregou em nada o solado dele. É um tênis que tem 4mm de drop, o tipo de pisada dele é neutra, e vamos ver quanto pesa na balança o Skechers Go Run Razor 4, tamanho 40 masculino, 233 gramas. Todos os meus Skechers são tamanho de passeio, eu não preciso comprar um número a mais. Então, experimente pra ver o tamanho certinho antes de comprar. É um tênis que tem uma base média pra estreita, já já vou te falar um pouquinho melhor sobre isso. É tênis pra rodagem, mas pra quem busca um pouco de velocidade também, porque ele tem placa de carbono, o que ajuda tanto na velocidade, quanto na economia de energia. Pra quem tá buscando um tênis com algo a mais, pode ser uma boa opção. Tá aí então todos os detalhes do Skechers Go Run Razor 4. Viram só? Algumas mudanças bem significativas, né? A entressola, a cara dele não mudou tanto assim, mas ele ficou um pouco diferente. Não é igual ao antecessor, que era o Elite, que era muito leve, então ele mudou. Uma mudança bem razoável de um modelo pro outro, inclusive tá tentando mudar aí de conceito. Eu gostava muito do Razor Axis, inclusive eu corri maratona com ele, adorava o tênis. E tô tentando entender o que a Skechers quis com esse modelo aqui, pra você ter ideia. Eu que sou fã do Razor, não agradei muito com um detalhe bem importante. Aqui ó, ela diminuiu muito a forma do tênis, ficou um pouco mais estreita. E o meu dedinho mindinho ficou pegando muito aqui, inclusive em alguns momentos senti até um pouco de dormência. Isso não acontecia, não entendi o que a Skechers quis fazer, diminuindo ainda mais o tamanho do calçado, né? A base dele ficando ainda mais estreita, o que tornou o tênis, pra mim, um pouco desconfortável. Mas, no geral, ele continua a mesma coisa, como se fosse o Axis, não o Elite. Ela é um composto de entressola novo, continua com a placa de carbono em formato H. Inclusive, pra você que tá buscando uma primeira experiência com um tênis com placa de carbono, se você não tiver um pé um pouco largo, pode ser uma boa opção, porque ele continua com a placa em H, continua um tênis leve, a entressola mudou, a placa em H, pra quem não sabe, ela é em formato da letra H mesmo, ele não é interiça. A placa fica na lateral, na outra lateral, e aqui no meio. Então, pra quem quer ter uma primeira experiência com placa de carbono, ainda não entende muito da mecânica, não quer aquele tênis com a placa interiça, que ele fica o tempo todo ali, batendo o tênis, pode ser uma boa opção. Pra quem quer um tênis pra rodagem, que tem um algo a mais, um tênis leve, é uma boa opção. Lembrando, se você tiver um pé um pouco largo, você pode ter esse problema que eu tive com o dedo mindinho apertando aqui do lado. Fora isso, o Razor continua uma excelente opção, principalmente nesse caso aqui, para rodagem, porque é um tênis muito leve, é um tênis confortável, é um tênis macio, é um tênis que tem placa de carbono. Então, é interessante, não indico para o iniciante, indico ele para, que já entende um pouco de corrida, quem está buscando mudar, para tentar uma experiência com placa de carbono, pode ser uma boa opção. Até porque ele é muito leve, então, para rodagens médias e longas, quem está começando a correr, ainda não entende muito da mecânica, pode não ser tão legal assim, certo? Agora, fica esse detalhe, né? Pegou no meu dedinho mindinho, não gostei muito, fiquei um pouco chateado, porque eu gosto muito da linha Razor, certo? Mas, é um tênis que a gente tem que sempre mostrar aqui, porque agrada muita gente. E você, já teve algum Razor aí no seu armário? Conhece esse modelo? Qual deles você já teve? Coloca nos comentários. E se você está com esse aqui no seu armário, como é que está aí a sua experiência? Tem gostado dele? É um excelente tênis, com toda certeza, consolado da Goodyear, que tem mais gripe ainda, mas pegou nesse detalhe. Quer comprar o Sketchers Razor 4? Link aqui na descrição, inclusive, está aparecendo, você já vai direto, para você poder comprar. Ele está com um preço muito bom, em promoção dele, comprando pelo link, está ajudando aqui no nosso canal, a continuar a fazer vídeos de review. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo ou amigo, que quer ter uma primeira experiência, com um tênis com placa de carbono, quer um tênis mais leve para rodagem, quem é fã da linha Razor, compartilhe esse vídeo, nos grupos do WhatsApp, da assessoria, para a galera poder conhecer, esse lançamento da Sketchers. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar, fazendo vídeos como esse, trazendo as opções do mercado de corrida, esse que pode ser o seu próximo tênis de corrida, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas minhas sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é, programa o quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa o quilometragem do junto, comprou o tênis a partir do nosso review? posta uma foto correndo com ele, bota a nossa hashtag, para a gente dar aquele joinha, aquela incentivada nos seus treinos, e até o próximo vídeo, valeu!